A melhor card lendária que você pode craftar garantida é Zephro, apesar de ele não estar tão meta assim hoje em dia. A Zephro é a carta mais utilizada do meta desde muito tempo. Mas ele não está tão poderoso hoje em dia porque não tem muito Highlander hoje em dia. Além do Highlander Hunter. Tem outro além de Highlander Hunter? O que joga esse jogo? Não temos demônios nem mechs. O SORROR! Boa luta pra você, colega. Mano, eu mentalizei uma coisa 10 vezes e eu caguei no pau, mas tudo bem. Ninguém precisa saber. Beleza, explorador. Sua imagem está adquirida. irei implementá-la no fundo de tela. Nossa, eu ainda estou acordando ainda. Tá forçando o Murloc sempre. Sempre, Rosalino. Sustinho. Honestamente, eu também estou meio susto porque, tipo, eu fiz isso, aí terminou o turno, o bagulho terminou, parou o solzinho, sabe? Daí eu falei, meu Deus, eu fiz. Eu fiz a lendária play. Aí meu cu tem uma travadinha. É, faz suave. Tem uma travada, mas passa bem. Esquema do reino agora é realmente forçar uma criatura de rank 5, né, velho? A não ser que eu esteja apanhando muito. Se eu estiver apanhando muito... Aí, beleza. Posso repensar sobre minha vida. Você está mandando bem. Mas tem muita peça em rank 5 agora pra você querer copiar, velho. Muita peça. A batalha está realmente encarniçada. Suponho. Está com 7! Bom, estou forte, mas for quem é lá aqui, velho. Na verdade, eu prefiro algo assim, né? Porque é pra isso eu atacar mais rápido. Uau! Saiu finalmente! Nossa! O HS Replay finalmente liberou as informações nas novas cartas. Vamos ver. Você está mandando bem. Como é que o elemental está? Uma bosta. Big Demons está melhor que o elemental. Uau! What? Isso me surpreende. Na cara da Rosângela. É realmente igual aos outros pets, velho. Saiu um bagulho novo e todo mundo fala... Uau! Está broken! Só que está uma bosta. Fake? Juro? Até eu estou surpreso, honestamente. Eu achei que Big Demons estava morto. Como é que você faz Big Demons hoje, velho? É muito esquisito, velho. Você tem que... Mano, eu estava... Vou ter que dar uma estudada nesse depois. Espera aí. Deixa eu dar uma pensada aqui primeiro. Perdi de novo, droga. Vai ser muito bom, né, velho? Porque isso aqui, se eu pegar barão... Eu adoro barão e isso aqui se torna uma peça bem forte, né? Tipo, eu estava fazendo já... É... Deixa eu mostrar para vocês aqui. Um spoiler do vídeo que eu estava fazendo. Estava estudando... Tier de peças. Não sei porque bugou as Fs. As Fs estão tudo aqui. Apesar de estar fora da ordem aqui. Estava fazendo tier de peças. Aí eu fiz bem por cima. Mas... O que eu queria antes de terminar isso aqui... Era olhar as estatísticas do GaiS Replay. Porque eu gosto de moldar a minha opinião... Junto com dados precisos. Então, pelo jeito, minha opinião... Sobre fiandeiro e observador... Que eu tinha botado no F... Está equivocada já. Porque, pelo jeito... Big Demons... Ainda rola muito bem, velho. Eu nunca vejo. Mas, pelo jeito, sim. Mas elementais sempre chega na final. Mas não é esse o ponto. O ponto é o ponto... Tipo, todo mundo está forçando elemental. Então, obviamente... Elementais vai chegar no bagulho. Porque... É igual o anterior, mano. Tipo... É igual o pirata. Só igual o Mulox já foi, mano. Se um cara dá raio... Assim, elemental funciona. A questão é como consistentemente... Você consegue fazer isso. Sucatron no ar? Não, deixei. Eu sei porque ele está aqui. Mas isso é um erro. O Sucatron era para estar no F. Bom, eu falei. É porque, tipo... Depois eu explico isso aqui. Deixa eu jogar aqui. Mas tem tudo um porquê. Mas o Sucatron é um erro ali mesmo. Mas tem um erro... O erro faz sentido. Ele está ali. Bom, esse aqui é muito bom, claro. Por que não? Uf. Eu queria Paris, velho. Não estou conseguindo nada aqui. Jesus, mas já, Bob. Meu Deus, esse par é nojento. Eu pego esse par nojento. Eu tinha mais um roll, mas... Nossa, que nojo, Bob. Esses rolls, velho. Mano, eu estou no rank 3, velho. Ele está no S. É, então. É porque, tipo... Depois dessa partida, eu explico. Porque eu tenho que me concentrar minimamente. E aí eu vou falar de um bagulho totalmente nada a ver. Eu vou me confundir. Eu quero explicar, mas agora não dá. Espera aí. Mas é, está errado. Está errado. É um erro. É um erro. Eu falei. Aquilo não é oficial. Eu só estava organizando por cima, só. S. 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 Sucatron, velho. Nossa, tive sorte de enfrentar Ragnaros agora. Para não peitar ele no próximo turno aqui. No próximo turno aqui, ele vai dar uma solopada em alguém. Ainda não sei, Puxo. O Catatron não voltou para o rank 4. Vamos lá, Bob. Me dê uma coisa boa. Ok, isso é uma coisa boa. Bora. Que dentes grandes tenho. Oh, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rosângela. Meu reino. Dora nome, vacilou. F*** nome, velho. Nome é inconsistente, é lento. Eu vou apanhar nesse round, possivelmente. Eu não queria apanhar no próximo round também. Ele trava o jogo. Breezy? Só esse elemental? Acho que não, né? Porque as minhas peças estão muito ruins para ser buffadas também. Eu quero trocar minhas peças. Eu não sei. Era um 8x8, né? Talvez era meio ganancioso. Porque aquela peça é tão bosta. E minhas peças estão tão bostas para serem buffadas. Eu não tenho nenhuma peça que eu quero buffar além disso. Na minha mesa. É um pouco esquisito. Mas talvez era lock mesmo ali. Nossa, eu consegui ganhar. Maravilha. Era bom. Não vai dar. Eu trouxe os recrutas novos para você. Isso é interessante. Humilde, mas tudo bem. Eu posso pegar isso também, velho. Não, eu quero elementar. Elementar humilde. Mas uma Hydra. Tem para lá. Uma boa escolha tática. Está com você? Esse cara está buffando. No jogo elemental, eu consigo duas vezes. Está buffando mais 4, mais 4 isso aqui, né? Acho que eu não quero vender nada aqui. Não cai nenhum buff nisso. É meio triste. A heroína altruísta está perdendo seu valor aqui. O posicionamento dela está esquisito. Mas não tem muito o que eu posso fazer. O nome é melhor no early? Vocês têm razão, galera. Mas eu não quero... Eu não quero arriscar. Eu acho que um rag já é muito bom. E assim eu garanto que eu não vou perder muito. Tipo, se eu tivesse com o nome agora, eu estaria perdendo mais ainda nesse turn. Eu não estou perdendo aqui. Eu teria perdido o anterior, possivelmente. Eu estaria perdendo esse early game aí que eu não quero arriscar. Não tem o que arriscar. Nome... Entre nome e rag, por mais que você pegue a nome muito cedo, que teoricamente é onde ele brilha, parece que não vale a pena para mim, velho. Não vale a pena o risco, velho. Tipo, eu estou perdendo e eu estou com o rag. Com o nome eu estaria perdendo muito mais. Uh! Ok. Nossa senhora, isso é bastante buff. Agora, o que eu vendo aqui, entretanto? Eu tenho que vender isso? Vendo esses dois? Esqueci, né? Faz bem colocar uns lacaios no tabuleiro. Eu também não gostava desse aí. Toma pior, mano. Eu tenho que vender isso aqui, mas por enquanto eu quero deixar bufando esse cara. Que horas começa a GM mesmo? Boa escolha tática. Eu já respondo você, cara. Isso dá seis de status. Seis nove. Nove. Isso dá oito. Isso dá quatro, na verdade. Ok, estamos crescendo. Valeu, seu Zoren, pelo sub. A GM começa por volta das três da tarde normalmente, só que... Ahn... Espera aí. Não gosto de mostrar isso aqui. Só que depende sempre. É depois da Europa, cara. A gramasse da Europa já tá rolando. Só que, tipo, tá atrasado. Sempre atrasa. Então tá na terceira partida da Europa ainda. Tem mais uma hoje. E olha como tá... Mano, imagina se tivesse nome aqui, galera. Minha mesa estaria menor ainda, eu acho. Acho que sim, né? Tipo, todas as partidas aqui, mano, que eu empatei e... Eu empatei e ganhei, mano, eu estaria perdendo. Tipo, depois dessa partida, acho que o nome... Acho que outros nomes estariam maiores, já. Aí eu concordo. Mas é isso, velho. Sei lá, nome pra mim é um risco desnecessário. Porque isso já é bem forte, já. É isso que eu sinto. Bora upar. Posso estar equivocado sobre isso. Mas é o que eu sinto. Olha. Isso tá dando mais oito, mais quatro pra mim, né? Não, é? Tem uma... Não, tem duas feras. Vendei essa fera já? Valeu, uniros, pelo sub! Não que eu saiba. Onde é a transmissão da Europa? Hearthstone Sports do YouTube, eu acho. Vamos ver se você consegue continuar adiantando. É, mas... É um buff que eu tô usando agora, depois eu vendo. Porque eu não tinha turno melhor. Ela tá dando dez status aí pra minha mesa. Tá ok. Nossa senhora, gente. Vem. Não, velho! O cara acertou tudo que precisava, velho. Nossa, eu perdi, velho. Ela tá gigante. Preciso dar um hi-ho aí com meus... Com meus... Com meus elementais. Mas vou ganhar ainda, nice. Como assim trava o jogo? Ele deixa o jogo... Tipo, você não viu algumas partidas aí travando o jogo? Mano, é o nome que tá fazendo isso. Tenho quase certeza. Pega o nome e joga com ele pra você ver. Sinta, sinta a gameplay. Sinta o jogo. Isso não parece valer a pena. Eu não tenho elemental. Eu não tenho murloc, né? Cadê? Os elementais boladão? Qual é, Bob? Jesus, Bob. Por que? Por que? Por que? Por que? Quero Argus. Quero Argus. Honestamente, eu quero, velho. Essa seria a minha escolha também. Pendei isso aqui, velho. Tchau. Pensei. O pior do nome é que ele não é elemental e ocupa espaço na mesa, velho. E não cresce, naturalmente. É muito ruim, velho. Depois eu vou até ver as estatísticas do nome. Nossa, vou snipar, né? Ok, bom hit pra mim, hein? Vai, Hydra, brilha. Brilha, Hydra, brilha. Brilha, bate aqui. Ok, eu acho. Nossa, ok. Easy. Espera alguém, hein? Não, acho que não. Imagina ter nome na mesa nessa altura do campeonato, de segunda Rosane. Rosane já estaria morta. Jesus, imagina ter uns elementais. Não tem espaço pra abrir, não sei que eu venho dar isso, mas, honestamente, parece meio lento. Cadê elemental, mano? Obrigado! Obrigado! Ok. E aí, o Ragnaros, bora com o Fyndra, vai? Tá na hora já, hein? Isso, bufa aí, Hydra. Olha só. Eu também não gostava desse aí. Toma aqui, ouro. Oh, não! Vou passar o chefe nome! Está com sede! Vamos ver se você consegue continuar na dianteira. Pupupu, pupupupu, pupupupu. E aí, tu ganhando? Nossa, destruiu o Ragnaros. Só vamos. Destruindo! Eu queria uma estatística que não tem aqui, honestamente. Tudo bem. Elementais, por favor. Alguém, isso. Nice. 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 Tô fritando um monte de dragões, hein? O pessoal vai estar grande pra caralho. Só tem dragão no jogo, eu não consigo achar um elemental nessa porra. O que acontece? Jesus! Jogou! Bob! Meu Deus! Por que você tem que ser assim? Por que você tem que ser assim? Toma aqui ouro pelos transtornos. Nossa, ele tem quase nenhum buff na Hidra, velho. Todo mundo quer te pegar. Cuidado! Ouro não é bom? Se ele tem dragão, eu espero... Nossa, eu perdi essas fortes. Esse cara tá muito grande. Eu espero que ele tenha... Qual o nome? A mina lá, a Nadina. Se tem Nadina, o porra é uma bosta. Eu vou perder, eu não vou pegar. Eu posso esperar que esses dois se matem. D-d-d-d-mar-vim, valeu, produção! Morri? Acho que eu morri. Cada dia estou vivendo e aprendendo. Hoje aprendi que quando o Corinthians... Eu tinha 3% de chance letal. Simples e direto. A hora. Ok. Eu falei esse jogo. 999. É... A hora. A hora. E... Até aman. E... E... Tchau.